E aí, baby, o que a gente vai fazer hoje? Você já falou que a gente vai fazer tudo hoje, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, hoje eu vou... Na realidade, esse vídeo aí, galera, é... De manhã eu sou muito lento. Esse vídeo aí é um vídeo que, na realidade, eu queria mostrar pra minha família. Só que, cara, hoje em dia você vai gravar um vídeo. Aí tem que mandar pro WeTransfer, ou tem que mandar pelo Google, não sei o que, né? Então, eu vou pegar, vou gravar tudo, vou editar tudo. E daí eu vou pegar e vou botar no YouTube, que daí toda a minha família e meus amigos podem ver como é que é a vida aqui. Hoje a gente vai fazer tudo. Vai fazer tudo, hoje a gente vai comprar, vai pagar as contas, hoje a gente vai comprar fruta, vai comprar coisa no mercado, vai fazer tudo, tudo. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês do prédio onde eu vivo aqui na Malária. Aqui, o prédio inteiro, ele tem, ele é rodeado nesse, tipo, esse aquário aqui, né? Deixa eu socar de carpa. Aquela é uma das quatro torres... Ah, é, ó. As quatro torres grandes que tem aqui. As torres mais altas que tem. Aí tem uma, tipo, um lugar pra sentar, como se fosse uma sala, mas um ambiente aberto, né? Aí tem uma televisãozona, é bonita essa mesa mesmo. Aí tem uma piscininha pras crianças, tem uma piscinona pros adultos, dá pro gasto. Aí tem, tipo, uma área de... Tem algumas pessoas que fazem quando fazem esse exercício aqui. Aí é tipo como se fosse um ambiente de estudo, sabe? Um monte de cadeira, a galera fica com notebook, lê livro, aí tem uns puff ali. Essa árvore é top. E aqui as carpas tão aqui, é que elas não sabem que nós tamo aqui, senão elas iam tudo pra cá. Aqui é a academia do prédio. Que, inclusive, nós vamos treinar agora. A gente vai treinar aqui mesmo. Tem bastante coisa bem funcional, assim, é bem limitado, óbvio, mas pra quebrar o galho dá, né? Vive em apartamento, assim como a maioria esmagadora das pessoas que vivem na região mais central aqui da capital. Porque, enfim, capital, cidade grande, até mais barato, inclusive, muito mais barato viver em apartamento do que casa. E a segurança é muito maior, né? Então a gente vive em apartamento mesmo. E aí, galera, você conhece aquele cogumelinho do Super Mario Kart? Vai, fala aí que não tá igual. Aí, ó, a gente coloca o celular ali na frente e ele vai mostrando o caminho. O caminho que a gente tá perdido, né? E, na verdade, esse celular aqui na frente da roda é até por segurança, né? Na Índia. Mas é uma ruazinha da Índia mesmo. E eu não sei nem se eu tô na mão certa aqui, porque é a mão inglesa. Aqui tem uma rua que tem várias roupas indianas e tal. Meu Deus do cabelo. Tá, merda. Não, tá certo. Ah, mas já, vou ter que voltar, não adianta. Desculpa, assim, tá bom. Eu falei, eu falei, você seguiu o fluxo certo. Tá desgraça. O portão é tão bonito. Leite de trânsito aqui na Malásia pra quê, gurizada? Você vai com cuidado, tá? É óbvio, baby, porra. Tá tirando a favela? Nossa, é uma imagem linda. São Paulo não tem isso. Achou um lugar melhor aí pra estacionar moto? A gente chegou agora no Market. Eles chamam de Bat Market. Aquelas ali são as Petronas Tower. Torre Gêmeas. Elas já foram as mais altas, Torre Gêmeas. Agora, acho que elas são o segundo ou terceiro lugar. Bat Market é isso aqui, ó. A gente vai comprar fruta, verdura, peixe, carne. Tem tudo por aqui. E é caótico. Mas as coisas são fresquinhas e são ótimas. Olha, 11 ringgit um quilo desse peixe aqui. Olha esse, 34 ringgit. São uma hora da tarde. Dona, você falou que não tinha? Eu falei que não tinha, não. Eu falei que eu queria. Nossa, o preço tá ótimo. Nossa, quanta cebolinha. A cebolinha aqui é muito barata. Quanto você pagou na cebolinha aquela vez? Quanto aqui foi mais linda? Linda mesmo. Quanto você pagou na cebolinha aquela vez? Você falou que você levou até mais? Um peso. Um ringg. Ó, 4 quilos, baby. Até 5, então. Mas essa tá mais feinha, né? Aquela lá tava melhor. Você vê que essa da de 5 tá melhorzinha. É? Vamos pegar, então? Não, vamos andar. A gente vai ver. Tem sempre umas melhores. Carambola verde aqui, ó. 3? 3 quilos, 10 renguas. 3 quilos, 10 reais. Tá bom, não tá não? Uau, né? 3 quilos por 10 também, viu? Eu quero aquele caqui. Dali daquele cara que queria me tomar de você. Ah, maça rosa. Essa é maravilhosa. Uau. Ah, esses são aqueles árabes, né? É, comida árabe. Essas são as guloseimas árabes, então. Mesmo. Ó uma musiquinha romântica árabe, né, baby? No mercado. Tudo picante, né, baby? Assim mesmo que eles dançam. Deixa eles verem aí a falta de respeito. E aí, o baby chegou. Bora. A mochila tá cheia, hein? Bom, galera. Então, a gente compra bastante que não precisa ficar indo toda hora, né? Aí, só estoca aí e tá tudo certo. Toma uma caralhada de frutas, negócio aqui. A gente toma muito limão, chá e outras coisas aqui. Já em casa, quis mostrar só um pedacinho aqui. Na realidade, hoje é meu dia de folga, né? Então, por isso que eu saí pra fazer praticamente tudo. A gente não mostrou tudo, mas na realidade, a gente foi em quatro mercados diferentes. Cada mercado, às vezes, tem uma coisa mais barata. E, logicamente, a gente quer sempre economizar. Então, esse vídeo foi mais pra minha família saber que eu tô bem. Pra minha família saber como é que, mais ou menos, eu estou vivendo. Eu quero... Correria, né? Porque hoje é dia de folga. Tendo que fazer um vídeo mais pra frente aí, mostrando um pouquinho do trabalho, da academia, da molecada, da galera daqui. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver esse tipo de vídeo. Então, é isso. Não esquece de deixar aquele like cabuloso aí. Olha aí os links que eu vou deixar aí na descrição, se você tá buscando se capacitar. Vários conteúdos no Espaço Ciência do Box. E... Ah, é. E tem as aulas aí, né, galera? Tão rolando as aulas online ainda. Tem quase 60 aulas aí. Você pode virar membro do canal aí e tá treinando em casa. Valeu, se tiver interesse, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto, o box tem muita ciência. E é isso.